Ai meu Deus, olha a bronca, não faz a grana de novo? A dona Maria Rita não aguenta mais cobrar infraestrutura no São Mateus. Se não bastasse buracos, lama e esgoto. A situação do bairro ainda fica pior, diante da falta de iluminação pública. Rapaz, não falta mais nada pra faltar aí, né? Será que falta alguma coisa pra faltar, pra gente botar na lista? Vamos ver, mais gestor na bronca aí. Essa lâmpada lá, ó, que você tá vendo, daquele poste ali, tem mais de três meses que não funciona. Essa é a rua 180, só que a gente liga, 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 nada acontece. Então, essa aqui é a Buriti Brava, aqui pra onde eu tô levando, é o antigo ponto final do São Mateus. Pede socorro aí pra nós, Edivaldo, porque já não tem mais jeito. Num secretário eu tenho, só que liga, ninguém nunca atende, nunca tem ninguém pra atender, você entendeu? E quando atende, fica fazendo, põe o crédito da gente pra acabar e fica lá, o trem só piando. Uma piadeira. E eu tô na bronca, Edivaldo, pelo amor de Deus.